Muito bem, nós agora vamos seguir para o próximo grupo de perguntas. Nós agora vamos perguntar como podemos ajudar nossas crianças a ter um sistema imunológico melhor. Você já nos deu algumas dicas, mas eu estou lembrando aqui, meu filho, quando ele tinha dois anos, ele tinha muita infecção no ouvido, na garganta, dor de garganta. O médico sempre mandava ele comprar amoxicilina, antibióticos, e era um problema recorrente. E logo depois eu aprendi que os antibióticos só resolvem os efeitos dessas infecções, não a causa principal. Então, minha pergunta é por que os médicos não investigam se essa investigação pode estar ligada a um problema mais grave no sistema imunológico. Porque a gente não é treinado para fazer isso. Nós somos treinados para o que parece ser... Bem, nós somos treinados para ser aquela máquina que vai vendendo e é muito bem paga. Você vem aqui com uma dor de garganta, eu puxo a alavanca e sai uma amoxicilina. Você chega com uma irritação na pele, eu puxo a alavanca e sai um creme de hidrocortisona. E olha, não entenda mal, quando você tem uma irritação na pele, você precisa da hidrocortisona. Quando você está com um problema na garganta, você precisa da amoxicilina, ou algo parecido. E isso acontece, claro. A gente vai ficar doente. Os seres humanos ficam doentes. Na verdade, é uma parte da construção do nosso sistema imunológico. A gente vai ter gripes, vai ter infecções. Temos que superar tudo isso, e não é novidade. Antes das vacinas, dos telefones e de tudo isso, a gente já ficava doente. É uma parte natural de estar crescendo nesse mundo, vivendo nesse mundo, né? E as máscaras, a propósito, não vão evitar isso. Mas esse é um assunto completamente diferente. Então, se a gente vai ficar doente, o que a gente quer fazer? A gente quer minimizar os sintomas e se recuperar muito rápido. Então, em vez de ter uma infecção no trato respiratório superior durante duas semanas, a gente vai ter durante três dias. Mas você está coberta de razão. Bem, a criança chega até mim e tem uma infecção no ouvido. Com uma gripe. Ok, isso acontece. 80% das infecções de ouvido vão embora sem a gente fazer nada. Então, eu não trato. Então, eu digo, eu vejo você de novo daqui a três dias. Aí, a gente olha o ouvido de novo. A criança vai embora, tudo bem. Depois, ela volta e diz, está piorando. Agora, é um abscesso. Está com pus, a criança está chorando. Ok, essa criança precisa de um antibiótico. Graças a Deus que a gente tem os antibióticos. Temos que usá-los com muito cuidado e muito adequadamente. Ok, pronto. Um mês depois, a criança volta de novo. Outra infecção do ouvido. Então, vamos acompanhar a droga. Eu vou ter que tratar com antibiótico de novo. Aí, ela volta pela terceira vez. Espera aí. Isso não é normal. Olha só, tem muitos médicos novos aí. Para eles, até o autismo é normal. Quando eu era um médico estudando, na década de 1980, o número de crianças com autismo era 1 em 10 mil. Então, não era normal. E o número neste ano, nos Estados Unidos, eu não sei os números do Brasil, mas nos Estados Unidos, 1 em cada 32 meninos, daqui a uns 2, 3 anos, vão ser autistas. Quer dizer, 1 em 32. Então, a gente foi de 1 em 10 mil para 1 em 60 crianças. Eliminando aqui as meninas, fica 1 em 30. Essas são as estatísticas dos Estados Unidos. Então, a gente tem aqui as infecções de ouvido recorrentes. Na verdade, eram para ser coisas raras. Eu nem sabia o que era infecção de ouvido até eu estudar medicina. Era até legal. Eu olhava os ouvidos dos pacientes e via. Olha, você tem uma infecção de ouvido. Eu nunca vi isso antes. Isso é comum, né, nos nadadores, quando você vai nadar no lago, no rio, ou na piscina, né, você fica com a orelha sensível, mas, quer dizer, uma infecção no ouvido interno era uma coisa bem rara. E hoje em dia, está bem comum. E aí, os médicos pensam, ó, é uma coisa comum, então eu não tenho o que tratar. Mas se eu fizer uma avaliação do sistema imunológico, e eu olhar o perfil das imunoglobulinas e outras coisas, e eu observar que tem algumas deficiências, é aí que eles não olham. Bem, uma infecção, está ok. Duas infecções, tudo bem. Agora, três, está na hora de trabalhar, né? Vamos tratar esse caso, mas temos que descobrir por que que a gente está tendo. Será que é uma deficiência da vitamina D? Será que é deficiência de zinco? Vitamina A? Vitamina E? Então, você tem toda razão. Nós podemos potencializar o sistema imunológico, assim como eu tenho dito aos pais, por exemplo, deixando as nossas crianças mais resilientes para lidar com a COVID-19. Já falamos muitas vezes no meu site, no Facebook também, sobre tratamentos naturais, sobre como melhorar a função do sistema imunológico. Mas, de forma geral, é a vitamina D e zinco, que são as duas coisas mais importantes. E também podemos adicionar um pouco de vitamina A, vitamina C. Esses são os quatro que realmente vão nos ajudar a melhorar como respondemos na parte respiratória superior e até inferior para essas infecções. Ok, perfeito. E quando a medicina você mais recomendava? Tipo, ritalina, respiridona? Esse é o último recurso que vai manter a criança fora da ala psiquiátrica, ou até a mãe fora da ala psiquiátrica. Então, eu raramente, muito raramente, mas às vezes uso os medicamentos antipsicóticos, ou SSRI, como Prozac e Zoloft. Então, esse é um grupo de medicamentos. Os medicamentos psiquiátricos são o meu último, último recurso. E antes mesmo de usá-los como último recurso, eu ainda preciso descobrir por que você precisa deles. E quando falamos de ritalina, e também de vevance, aderol, focun, eles têm nomes bem diferentes em vários países. Esses todos são metilfenidatos, ou anfetaminas. Só vamos usar depois de termos tratado tudo o que vem antes disso. E alguns pais, que Deus os abençoe, toda essa dieta sem glúten, sem laticínios é muito difícil, sem açúcar. As pessoas não entendem porque os filhos amam açúcar. Eles dizem, simplesmente me dê a ritalina, porque eu nem preciso pagar, o governo é quem paga, então me dê logo essa ritalina. Ok, então pode ir se tratar com outro médico, você não precisa de mim para esse tratamento. Agora, doutor, eu não quero que meu filho tome medicamentos derivados da cocaína. A ritalina é um derivado da cocaína? Não, eu não quero que meus filhos usem esses medicamentos. Eu sei que vai ser ruim para o cérebro deles no longo prazo, especialmente para crianças de 3 e 4 anos. Sim, os efeitos colaterais são terríveis. Horrível, horrível. E é aí que a gente volta para o que eu uso, para o foco e a concentração. É nisso que esses medicamentos deveriam ajudar. Se você estiver com prisão de ventre, não vai conseguir ter foco e se concentrar. Se você estiver com uma barriga cheia de bactérias, também não vai conseguir focar nem se concentrar. Se estiver comendo muita comida cheia de açúcar, como cereais, sucos, batatinhas fritas, salgadinhos, também não vai conseguir ter foco. Olha, nos Estados Unidos, bem, não sei qual é o café da manhã tradicional no Brasil. São diferentes. Mas um café da manhã tradicional americano é um cereal com açúcar, waffles, panquecas, McDonald's. Sabe, quando as crianças vão para a escola? É, não mais. Mas assim, antes, eles iam para o colégio. Como é que você vai conseguir se concentrar com todo esse lixo dentro de você? Então, eu gosto de proteínas no café da manhã, proteína no almoço, proteína no jantar e também algumas frutas, vegetais, mas nunca nada com açúcar. E é uma pirâmide invertida, onde a maior parte da alimentação é de carboidratos e açúcar, mas deveria ser a parte menor. A parte maior tem que ser proteínas e gorduras, depois vegetais, frutas e depois as coisas com açúcar no topo. Bem pouquinho. Ok, mas nós somos diferentes, né? Então, eu tenho que garantir que eles estejam comendo bem. Essa é uma parte muito importante. Vamos remover o glúten e os laticínios. Eu falei, diminuiu o açúcar? Sim, falei. Isso mesmo. Ainda vou adicionar suplementos como tianina, carnitina, e aí tem toda uma lista de outras coisas que a gente pode fazer, como tirezina, e aí a gente vai entrar nas mitocôndrias e também nos problemas com a adrenalina, mas tem muita coisa necessária que a gente tem que fazer para que eles possam ter foco e se concentrar. E depois eu tenho que ver em que contexto essa criança está. Aí eu vejo o contexto e penso, bem, você não vai conseguir se concentrar aqui nessa sala de aula. Ela é feia, cheira mal, tem todas essas outras crianças barulhentas e só uma professora. Claro que a criança não vai conseguir se concentrar. Então, a gente também tem que ter isso em mente. Certo, perfeito. E agora nós vamos para o nosso último tópico, mas antes gostaria de fazer mais alguma última consideração. sobre o sistema imunológico? Bem, novamente, né? Algumas crianças têm um sistema imunológico normal e aí a gente não tem que fazer nada, mas outras crianças vêm até mim e elas estão tomando 20 antibióticos diferentes, ou 30 antibióticos diferentes. E aí eu penso, será que alguém fez um trabalho para ver como é que está esse sistema? É aí que a gente vai entrar nos laboratórios, é aí que você precisa de um médico que possa dizer, bem, eu vou avaliar o seu perfil do sistema imunológico.